Oi gente, estou voltando, agradecer o carinho, gente, eu fico assim, tão feliz, mas tão feliz que o carinho de vocês me faz pensar em trabalhar, porque graças a Deus meu filho está bem, bem mesmo, graças a Deus, só está com um pouco de dificuldade, porque tem arame, não sei como é, amarrada, não sei como é, eu não entendo nada disso, mas incomoda ele para dormir, para tomar banho, está sendo uma dificuldade, mas olha, obrigado, cada um, gente, eu queria falar o nome de todo mundo, mas eu queria falar tanto, mas eu não posso, porque aí eu vou deixar esquecer alguém, eu não quero magoar ninguém, gente, o carinho é tão importante, eu falo para ele, e também tem uma pessoa, o Vinícius, que tem um canal aqui no Youtube, eu não vou falar o sobrenome dele não, porque o nome dele é meio complicado, ele sempre, ele, quando fala, ele divulga assim, meus trabalhos, falando do meu filho, eu falo com ele, ah, o Vinícius está falando de você, nossa, ele fica tão feliz, ele, nossa, acho que ele, porque ele ainda está pensativo, ainda, né, por negócio de operação, mas não vai ter operação, porque eu confio no meu senhor, e o senhor vai, já operou ele, então, não vai precisar, eu confio, e continuo confiando, as orações, entendeu, então, quando eu falo, eu mostro para ele, eu falo assim, olha só o carinho, que as pessoas estão tendo para você, para mamãe, ele fica, ai mãe, entendeu, então, é, é uma coisa muito importante, e, isso para mim, gente, é, eu nunca pensei assim, outro de outro, aqui, vou até mostrar para vocês, a pessoa, que faz as minhas, nesse sé, é, fez para mim, a minha amiga Mônica, a arte, olha lá, isso eu me emocionei tanto, pelo, o, o carinho, entendeu, ela fez isso para mim, um caderno de anotação, os meus, ela falou para mim, as encomendas, Mônica, obrigado, então, gente, é, agradecer, assim, as pessoas, nossa, as pessoas, assim, que, do meu redor mesmo, do meu convívio, da minha família mesmo, todo mundo, né, uma pessoa, de coração mesmo, tem uma amiga, amigas minhas, aqui na minha rua, uma amiga, minhas, amiga, que ligava, que era preocupada, hoje, estou preocupada com ele, mas, está tudo bem, e, o que importa, der força, já fiz jogo de banheiro, jogo de flor, vou mostrar para vocês, presta um instantinho, aqui, consegui fazer, que é encomenda, que a moça já tinha encomendado, eu, aí, ontem, sentei na maca, eu falei, vou trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero voltar para a minha vida normal, aqui, isso aqui, tá, é, me preciso, aqui, esse é um jogo, é o jogo, é, essa cliente pediu esse jogo, e um azul, que eu já mostrei para vocês, está lá, que eu esqueci de pegar, então, ontem eu consegui fazer outro, e vamos trabalhar, é, não tenho, ainda não tive tempo de ir na rua, comprar, que eu preciso comprar tecido, para fazer, então, como eu tenho o saco que a minha amiga Mônica me deu, a ideia que eu tive hoje, essa ideia, eu já vi, gente, é, capa de fogão, botijão, desculpa, capa de botijão, olha lá, eu peguei o saco, abri o saco, então, você tem que ir medindo, eu não fiz o passo a passo, porque, entendeu, não vou, ainda vou, estou tentando, mendei, tirei um pedaço da barra do saco, né, abri ele, botei isso aqui, olha lá, então, eu vou medir a ele, quanto ele ficou, Minha cadeira é ótima, ela vai para um lado, ela vai para outro, atrás das minhas costas, gente, eu não estou conseguindo dormir direito, porque ele não está dormindo, aí toda hora que eu estou acordando, toda hora que eu estou cheia de sono, aí tomo remédio para dormir, ainda fica mais complicado, mas, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, olha só, ela de comprimento ficou com 52, tá, ficou com 52, mas aí vocês, gente, eu estou tentando ainda, vocês podem, eu não sei se vai dar certo, porque eu já vi, a pessoa tem, fez um jogo de conzinha, gente, fez a capa do botijão, fez uma flor, botou em cima do fogão, botou em cima da mesa, fez um jogo de conzinha, ficou muito bonita, entendeu, aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar fazer, aí ela faz, provavelmente é com a lanquinha, né, e como eu tenho uma só, uma lanquinha que eu ganhei, fininha, eu vou tentar fazer com ela, então, eu estou assim, eu nunca fiz, é a minha primeira vez que eu estou tentando, isso aqui ficou um pouco largo ainda, na boca do botijão, depois, quando estiver pronto, eu vou ver o que eu posso fazer para fechar mais, tá, então, então, olha lá, você vai medindo o tamanho que você, você vê, entendeu, tenta, tenta, aí é o que eu vou fazer, olha lá, fiz a bainha nele, olha lá, fiz a bainha, costurei, costurei, esse saco, ele não desfia, se você quiser tentar no tecido, tenta no tecido, você vai lá, vai medindo o seu botijão, e depois passa o, o flufu, pode fazer de flor também, tá, vamos ver, olha lá, vocês podem fazer a flor aqui, olha lá, eu ia fazer uma flor, mas aí a flor, aí vocês, tipo assim, você pode fazer a flor aqui, a flor no meio, onde vocês quiserem fazer a flor, entendeu, usa a inteligência de vocês, meninas, sei que vocês são, meninas, muito inteligentes, entendeu, olha lá, nunca fiz, estou tentando fazer agora, para ver se vai dar certo, vamos lá, olha lá, vou começar daqui, eu espero que dê certo, né, eu já vi, aí agora, se você quiser fazer, fazer uma cor, eu vou fazer com duas cores, porque esse saco aqui, não vai dar para fazer de toda, você aberta, acertando, gente, é diferente, quando a gente faz de crochê, de crochê é completamente diferente, assim, no tecido, no tecido, eu já fiz, já fiz duas no tecido, começar a trabalhar, vem de duas mães aí, passar esse fevereiro, e aí, Tá ficando a capa. A capa do botijão, olha lá. Essa parte aqui eu vou colocar branco. Aí como eu falei pra vocês no começo, se quiser fazer uma flor, vocês podem fazer uma flor. Entendeu? Aqui eu ainda tô enchendo, olha lá. Olha lá como é que tá ficando. A capa do botijão, olha lá. Viu? Aí eu botei o pregador ali, que eu ainda vou botar um negócio pra... Pra amarrar. Olha lá como é que ela tá ficando. Viu? Quando ela estiver toda pronta, eu mostro pra vocês. Toda hora que eu interino ela. É isso. Olha lá, ele tá ficando. Pra vocês verem a capa do botijão. Feita no saco clássico. Aí vocês usam a ideia de vocês. E vamos mostrar os seus clientes. Tá? Vamos mostrar cliente. Quem sabe faz um joguinho de cozinha. Vai ficar show de bola. Tá? Aí quando ele estiver todo pronto, aí eu vou mostrar pra vocês. Tá? Até o próximo vídeo.